Olá, meus amores, minhas queridas, irmãos que estão acessando o nosso site. Eu digo que eu agradeço a Deus porque nós temos mais de 60 países buscando o conhecimento, nos conhecendo. Isso eu acho bastante interessante porque, da mesma forma, todo o povo de Deus que tem buscado conhecimento tem ido atrás de algo genuíno da parte de Deus. Então, seja bem-vindo a mais um passo que a arca de Deus percorreu. Esse é o último, na verdade. Então, vamos lá. O terceiro passo está lá em 1 Samuel, capítulo 7. Vamos entender. No capítulo 7, do verso 1, está dizendo Então vieram os homens de Kiriath-Gerim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriath-Gerim e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, Tirai dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servir a Ele só e vos livrará da mão dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentro de si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Diz-se mais, Samuel, congregai todo Israel em Mispah e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispah e tiraram a água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali, E aí, pecamos contra o Senhor e julgava Samuel, os filhos de Israel em Mispah. Vamos entender. A arca permaneceu na cidade de Kiriath-Gerim por 20 anos e todo o povo de Israel buscava com súplicas naquele lugar. E Samuel disse a toda nação, se vocês querem voltar para o Senhor de todo o vosso coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de astarotes, consagram ao Senhor e prestem culto somente ao Todo-Poderoso. Queridas e queridos irmãos, não é diferente dos dias de hoje. Deus deseja nos ver livres de todo o vínculo do mal, de tudo aquilo que nos impede que a nossa oração chegue ao trono do Senhor com um incenso suave. Deus nos quer ver livres para adorá-lo em espírito e em verdade. Mas aqui Samuel diz, olha, é preciso ter uma posição. E qual é a posição? Adorar somente o Todo-Poderoso. Voltar o seu coração ao Deus vivo. Por, para correr da sua vida, tudo o que tem te impedido de buscá-lo em espírito e em verdade. O que pode estar, neste momento, afligindo o teu coração atual? Eu vou dar um exemplo para você trazer a tua memória. Quando você está na casa de Deus, o pastor ou o pregador está pregando. Quantas vezes a sua mente está no seu dinheiro? Nas contas que você tem para pagar? Quantas vezes a sua mente está em outro lugar, menos ouvindo a palavra de Deus? E é isto que Samuel está falando na palavra. Abra a mão, ponha para correr esses deuses que muitas vezes estão dentro de você. Os deuses daquela época, o nome era Balaíns. Mas na sua vida, quais são os nomes? É o dinheiro? É mamon? Quais são os nomes? São as adversidades da vida? Mas nós servimos um Deus que nos ajuda a superar as adversidades da vida. Nós servimos um Deus que abre as portas de emprego. Nós servimos um Deus que tudo aquilo que entra em nossas bocas não nos fará dano algum. Porque o que faz dano ao ser humano é o que sai de dentro para fora. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos com problema com a carne. E todo mundo preocupado, é verdade, precisamos saber a procedência. Mas e qual é a diferença? Vamos olhar para o Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. E é o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem me cura. É o Senhor que me restitui. É o Senhor que eu adoro. É o Senhor que é tudo para mim. Se isso for uma verdade na sua vida, tudo será diferente. Está aqui na palavra. Está escrito. O povo entendeu que era necessário buscar o Senhor de todo o coração. E não é diferente dos nossos dias. Eu e você dependemos do Senhor. E eu preciso superar as adversidades da vida e buscá-lo de todo o meu coração. Mas é necessário se livrar do que mais gostamos. Quantas vezes você deixa de ir na casa de Deus porque você tem uma festa? Quantas vezes você não vai na casa de Deus porque você está com preguiça? Quantas vezes você não vai na casa de Deus? Ah, hoje o tempo está estranho. Ah, a nossa igreja hoje está com problema de estacionar. Mas se um filho nosso estiver doente, não tem problema de estacionamento, não tem problema de preguiça porque você vai correr atrás. Então, queridos, nós não podemos nos esquecer que o Senhor é quem supri todas as nossas necessidades. É Ele que nos mantém de pé todos os dias. E por que não adorá-lo em espírito e em verdade? Por que não buscá-lo todos os dias? E a adoração que eu falo não é só adorar no sentido de louvá-lo tão somente. Mas a nossa vida, aquilo que eu faço todos os dias, precisa ser uma adoração a Deus. As minhas atitudes, as palavras que saem dos meus lábios, serão transformadas em adoração ou não a Deus. Ou seja, aquilo que é mais importante para você, é preciso refletir. Qual tem sido as suas escolhas ultimamente? O maior problema também, nós temos profissionais que trabalham sábado e às vezes muito ruim. É um trabalho, às vezes são cabeleireiros, médicos, enfermeiros. São aqueles que trabalham em indústrias, que é necessário, a indústria trabalha 24 horas, 7 dias na semana. Mas você, no seu trabalho, você está em espírito. Você está buscando o Senhor. E você vai dizer para você mesmo, Senhor, eu não posso e não devo e não vou abrir mão do Senhor. As atitudes do outro não podem interferir na minha vida, porque quem muda a minha história é o Senhor, o Todo-Poderoso. É o meu Deus, é o meu Pai. Pode ser, vou repetir, mas é necessário se livrar do que mais gostamos. Ou seja, quem tem mais importância e que está acima de Deus, pode ser pessoas ou coisas materiais. Mas é preciso refletir para quem temos dado mais importância, porque é algo imperceptível. Às vezes, deixamos de adorar o Senhor, de estar na casa de Deus por tão pouco. Talvez o seu futebol seja mais importante do que estar na casa de Deus. Não está errado em jogar futebol. Não está errado em sair com as amigas. Não está errado em assistir um bom filme. Não está. Mas há a hora para todas as coisas. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Porque na hora das dificuldades, nós nos socorremos ao Senhor. Mas Deus tem sido a sua prioridade. Nos consagrarmos ao Deus vivo e Todo-Poderoso. E assim ficaremos livres dos nossos inimigos. Nós estamos passando em nosso país um índice altíssimo de desemprego. O número de desempregados no Brasil é o mesmo número de habitantes na cidade de São Paulo, na capital. E São Paulo é uma cidade muito grande. Então, você imagina quantas pessoas estão desempregadas. Aquele que está doente, o Senhor está agora, em nome de Jesus, visitando os seus filhos nos hospitais, numa UTI. O Senhor está visitando aquele que está aflito, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele só nos pede que nós o adoremos em espírito e em verdade. E assim o povo de Deus o fez, se livrando de tudo o que os impedia de se relacionar com ele. E Samuel, como juiz, pede ao povo se unir em mispa. E Samuel passa a interceder ao povo de Deus. Olha uma palavra-chave, Samuel usado pelo Senhor. Diz ao povo, vamos nos unir. Quando nós nos unimos, somos fortes. Quando existe divisão no meio do povo de Deus, Satanás aplaude. É na unidade que Deus trabalha. É no amor que Deus trabalha. Queridos, não tem ninguém melhor do que ninguém. Diante do Senhor, somos todos iguais. Vamos pensar desta maneira. Porque assim não tem orgulho. E não existe outro tipo de sentimento que possa nos impedir. De que Deus receba a nossa oração como incenso suave. E o povo derrama água perante o Senhor. O povo se derrama na presença do Senhor. Quando diz que o povo derrama água, o povo está se derramando na presença do Senhor. Se quebrantando. Dizendo o Senhor se prostrando na sua presença. Me perdoe. Purifique o meu coração. Purifique a minha mente. Limpa as minhas mãos. Limpa os meus lábios. Para que saia dos meus lábios. Palavras que edificam. Palavras que geram vida. Pensamentos que venham do Senhor. Que eu aprenda e vocês a recusar todos os pensamentos que não provém de ti. Porque assim faremos a diferença. Samuel diz isto. Na palavra de Deus. E ele diz. E jejuaram e disseram. Temos pecado contra ti. Contra o Senhor. Quando nós nos prostramos. Quando nós nos derramamos. Quando nós olhamos para nós. Quando nós desejamos se limpar. Quando há o verdadeiro quebrantamento. Deus vem. Porque jejuamos depois. E nos consagramos. E o Senhor nos purifica. E ele recebe a nossa oração. O povo de Deus se derrama na presença do Senhor de todo o coração. Há sinceridade e desejo de mudança no povo de Deus. É necessário sermos sinceros conosco. Enquanto nós falarmos da boca para fora. Nunca nada muda em nós. Vamos continuar na mesmice. E assim o Senhor lhes dá vitória contra os seus inimigos. No verso 10. De 1 Samuel capítulo 7. Está escrito. E sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto. Os filisseus chegaram a pelecha contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisseus. E os aterrou de tal modo. Que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E no verso 11. E os homens de Israel saíram de Mispah. E perseguiram os filisseus. E os feriram até abaixo de Bet-car. Quando a gente se entrega ao Senhor. Quando a gente está de todo o nosso coração. Por inteiro com o Senhor. Tudo o que fizermos dará certo. Por mais impossível que possamos achar. Deus abre portas onde não tem portas. As causas. Eu quero profetizar. Que as causas impossíveis. Vocês que estão me ouvindo. Que estão no nosso país aqui parado. Em qualquer instância. Eu declaro. Que todo aquele. Que se arrepender. E se entregar por inteiro. Na presença do Senhor. Estas causas. Serão liberadas. Em nome de Jesus. Aquele que estiver ouvindo. E entender a palavra. Os milagres vão acontecer. Em nome de Jesus. Porque onde o Senhor está. O milagre acontece. Naquele dia. Os filisteus viram. O poder de Deus. Ainda mais sobrenatural. Do Deus vivo. E poderoso. Pois o inimigo. Ficou em pânico. Em ouvir. O trovejar de Deus. Não foi um trovejar de homens. Mas foi o trovejar de Deus. E assim foram derrotados. A sua causa. A minha causa. Que nós colocamos. Todos os dias. Na presença de Deus. Haverá o trovejar de Deus. E teremos vitória. Em nome de Jesus. Porque é o Senhor. Quem peleja por nós. Não é o nosso braço. Mas é o braço do Todo-Poderoso. Que age por nós. Em nome de Jesus. No verso 12. Do capítulo 7. De 1 Samuel. Está escrito. Então tomou Samuel uma pedra. E a pôs entre Mispa e Sem. E chamou o seu nome de Ebenezer. E disse. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu digo. Até aqui o Senhor nos ajudou. E o que que acontece? A arca ficou ali 20 anos. Enquanto o povo se manteve na presença de Deus. O inimigo nunca mais prevaleceu. Enquanto o povo se manteve na presença do Senhor. Enquanto nos mantermos na presença do Senhor. O inimigo não prevalecerá. E aí. A Davi. Deseja levar a arca de Deus a Jerusalém. Lá em 2 Samuel capítulo 6. Fala sobre isto. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Balaá, de Judá. Para levarem dali para cima a arca de Deus. Sobre o qual se invoca o nome. O nome do Senhor dos exércitos. Que se acentra entre os querubins. Então, Davi desejou levar a arca de Deus para Jerusalém. Mas, há um episódio. Acontece durante o levar, o carregar desta arca. Um dos moços, chamado Zá, é morto. Porque ele tenta impedir que a carroça que leva os bois, um dos bois, né? Que leva a carroça com a arca. De tropeçar e cair, ele, ao impedir isso, ele é fulminado pelo Senhor. E vamos entender o que que acontece com o Zá. E com Davi. E chegando, no verso 6. E chegando, a ira de Nacom, estendeu o Zá a mão, a arca de Deus, e segurou porque os bois a deixavam pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra o Zá. E Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou. Porque o Senhor abriu a rotura em o Zá. E chamou aquele lugar de Pérez o Zá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Por que que isto aconteceu? Enxergamos no Velho Testamento e no Novo Testamento que tudo aquilo que fazemos para o Senhor, cada pessoa tem o seu lugar. Na casa de Deus, nós temos as pessoas que fazem parte do louvor. Nós temos pessoas que são do Ministério de Intercessão. Nós temos pessoas que limpam a igreja. Nós temos o anjo da igreja. Nós temos os pastores. E cada pessoa tem a sua função específica. Que Deus dá. E quando fazemos aquilo que não era para fazermos, nós temos as consequências de tudo isso. A não ser que Deus nos ordene para fazer tal coisa que não é usual de fazermos. Fora isso, não devemos fazer. Então, diante disto, aconteceu esta morte. E pôs Davi para pensar. Porque ele ficou assustado. Ele teve medo. Ele repensou. E diante deste imprevisto que tiveram, a arca de Deus foi para a casa de Obed e Edom. Ela ficou na casa de Obed e Edom três meses. E aconteceram coisas lindas. O Senhor abençoou toda a família da casa de Obed e Edom. Eu imagino que houve curas. Que houve milagres. Que houve prosperidade. Tudo que você possa imaginar, o Senhor fez naquela casa. E eu creio. Porque ali ele encontrou um povo. Embora ele morava em Gathe. Ele era um geteum que fala a Bíblia. Mas ele tinha um coração bom. E o Senhor operou grandemente naquela família. Por três meses. Eu quero declarar, meus queridos irmãos. Que hoje o Senhor se faz presente dentro de você. O Espírito Santo de Deus mora em você. E por onde você passar. Você tem a capacidade. Porque o Senhor se faz presente na sua vida. De levar amor de Deus. De levar paz de Deus. De levar prosperidade de Deus. E eu te pergunto. Por onde você tem passado. Quais são as marcas que você tem deixado. É a marca da fofoca? É a marca da paz? É a marca da divisão? Ou é a marca da união? É a marca do rancor e da mágoa? Ou a marca da alegria do Senhor? Quais são as marcas que por onde você passa. No seu trabalho, na sua casa, na casa de Deus. No futebol, no momento de lazer. Você tem deixado. Porque aqui a gente aprende. Que na casa de Obede Edom. Tinha uma marca diferenciada. Porque Deus os abençoou. Enquanto a sua arca, a sua presença esteve naquele lugar. E eu quero muito que você pense. Eu quero que você reflita. Porque na verdade o meu objetivo. Com tudo, com esses passos todos. Era chegar aqui. A arca do Senhor. Por três meses. Ficou na casa de Obede Edom. E a palavra é muito clara. Deus o abençoou sobremaneira. Vamos ver aqui. Então. No versos 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor. Para a cidade de Davi. Mas Davi a fez a levar a casa de Obede Edom. O Geteu. E ficou a arca do Senhor. Em casa de Obede Edom. O Geteu. Três meses. E abençoou o Senhor. A Obede Edom. E toda a sua casa. Está aqui na palavra. Queridos. Que aonde você estiver. Você seja abençoado. Por onde você passar. Você leve a paz do Senhor. Que a glória de Deus. Esteja sobre a sua vida. Porque aqui. O que que acontece? Deus dá estratégia para Davi depois. Dava seis passos. Fazia o holocausto. E adorava o Senhor. O que significa isto? Que a nossa vida. O tempo todo. É de um adorador. O que significa. A estratégia. Que Davi teve. Após três meses. Ele teve que buscar. Em Deus. Uma estratégia. De como levar para Jerusalém. A arca do Deus vivo. Que era ali o seu lugar. Que ele levou. Mas ele buscou no Senhor. E foi essa estratégia que Deus deu. E eu quero finalizar esta palavra. Declarando que nós. Verdadeiramente somos. Escolhidos por Deus. Mas ele nos escolheu. Para a glória do seu amor. Para a glória do seu nome. Para que o nome do Senhor. Fosse glorificado. Através das nossas vidas. Nos quatro cantos deste mundo. Se nós não mudarmos o nosso coração. Não prosperaremos. Não vou enxergar em nós. A arca de Deus. O Espírito Santo em nós. Dificuldades nós temos. Somos muitas vezes até abatidos. Mas não desanimados. Mas não desanimados. Não derrotados. Não derrotados. Não derrotados. Nós não somos cauda. Nós somos cabeça. Nós não somos um povo que desiste fácil. Nós somos persistente em Cristo Jesus. E é isso que eu quero te dizer. Não importa. Não importa a sua dificuldade. Mas creia que se você tem feito a sua parte. Que a sua vida tem sido de um verdadeiro adorador. Ou você tem tentado ser. Porque não é fácil. Nós pecamos. Nós falamos coisas que não devemos. Muitas vezes maltratamos o nosso próximo sem perceber. Somos egoístas sem perceber. Mas quando nós nos arrependemos. E temos uma mudança de direção. O Senhor nos perdoa. E estende as suas mãos. E diz, vem filho. Vem porque eu vou te aliviar a tua carga. Vem porque eu te amo. Eu entreguei o meu filho Jesus. Pela sua vida. Foi pago um alto preço. Eu quero orar por você neste momento. Querido Pai. Nós estudamos os três passos. Que a arca do Senhor passou. E aprendemos tantas coisas. E em tudo enxergamos o Senhor agindo a favor do seu povo. Entendemos que precisamos mudar de dentro para fora. Para enxergarmos os milagres que o Senhor há de fazer. Por isso Senhor em nome de Jesus. Alcança aqueles que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor haja com providência. Que o Senhor mude a história. Que todos possam ter entendido. Que eu possa ter me feito ser entendida. Compreendida. Para que o teu poder alcance cada vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até junho. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.